Abre a boca Ai O que que te deu? Não, é do outro lado, do outro lado, senão quebra o aparelho Ah, não Não, senão quebra o aparelho Aqui Mas o irmão usa o aparelho Mas isso aqui tem ponto, ó, vai pintar meu dente Vixe, Carol Deixa eu ver, deixa eu ver, calma, deixa eu arrumar então Olha lá, o irmão vai arrumando Pronto, pode usar Não tirei nada, só arrumei, só Vai Tirou? Tirei Vai no meu nariz agora Ai, tá, a gente tá doente Quem que vai cuidar da gente? A mãe A mãe vai cuidar da gente? Não, te Já vai eu entrar Você me ajuda Te ajuda o que? Você me cuida, filha Ela quer que você saia da cama dela Pra você cuidar dela, né filha? Mas eu tô doente ainda Ah Tá Tira o bicho do meu ouvido Ela vai colocar esse negócio aí Cadê? Tá aqui Carol, como que faz? Eu tô doente ali, aqui em dentro Agora eu tô doentinho Pronto, senhora Ainda não Agora eu tô do cabelo Olha o cabelo também Você que cuida Nossa senhora Tô bichoso Do olho, tá louco? Eu tô doente ali Eu tô doente ali